Nascido em uma família de músicos, Thierry sempre teve dentro de casa exemplos de músicos. Atualmente, ele viaja o Brasil mostrando seu talento. Possibilidades de sonido, como de tasto a puente, a ponticello, e são coisas que podemos fazer nós, que outros instrumentos não podem fazer. Podem fazer forte piano, mas não podem mudar de color de sonido, depende do instrumento. O repertório da noite do clássico à música latino-americano, Thierry surpreendeu a todos com a precisão e a técnica no violão. É a primeira vez de um músico no Brasil, e é claro, no Piauí. A apresentação durou uma hora e foi totalmente acústico. A apresentação durou uma hora e foi totalmente acústico.